E será que MC Gui será deportado? Cantor se complica ainda mais e recebe Unfollow em massa de famosos. Anitta revela que sim, tem um novo irmão. Gabi e Saulo também estão em Orlando e eu vou te contar tudo o que aconteceu por lá. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. E o caso de MC Gui continua sendo assunto nas redes sociais. Dessa vez, segundo o Léo Dias no Fofocalizando, que foi ao ar ontem, terça-feira, os imigrantes, os brasileiros que moram nos Estados Unidos, estão querendo punições pro cantor. Querem que ele seja deportado. Isso porque a lei americana prevê punições a ele por ter exposto uma criança sem um consentimento dos pais dela. Pois é, apesar dessa revolta nas redes sociais, nenhuma providência foi exatamente tomada, até o que se sabe. Inclusive, não se sabe também se o nome da menina que foi filmada é exatamente Julie e se ela realmente sofre de alguma doença. Isso tudo ficou nebuloso e ainda não foi esclarecido, confirmado, nas redes sociais. Mas você sabe que qualquer novidade sobre esse caso eu vou noticiar por aqui. Então se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance dessa polêmica e todas as outras que estão por vir na internet. Falando nisso, Dani Russo foi bloqueada pelo MC Gui. Ela postou isso nos seus stories e ainda comemorou o bloco. Os internautas disseram que isso que se chama de deboche. Falando nisso, muitos famosos deixaram de seguir MC Gui também depois desse episódio. Vale lembrar que MC Gui e Dani Russo eram bem amigos. E o jornal Extra falou com o pai do MC Gui, Rogério da Silva. Ele disse que o episódio que aconteceu nos últimos dias acabou com a viagem de férias em família. O pai dele ainda disse o seguinte, ele está chorando muito. Estamos todos muito abalados e não temos mais clima pras férias. Ele vai pedir desculpas em uma emissora nacional. Ele aprendeu todas as lições possíveis com o que aconteceu. Nesse momento, ele quer pedir perdão e desculpa a todos. Ele errou, mas é assustador todos os ataques às pessoas. A mãe dele também tinha pedido desculpas no Instagram, como eu já falei no outro vídeo. Ele realmente pediu desculpas em rede nacional, mas a barra de MC Gui está longe de estar limpa. E Fábio Oliveira, da coluna O Dia, jornalista super respeitada no ramo das celebridades, deu uma nota falando que Anitta poderia ter um irmão. Que o pai dela, o pai Nito, teria tido um affair um pouco antes de casar com a dona Miriam. Pois é, acontece que a história se confirmou. Ela explicou tudo isso nos stories e também elogiou a Fábio pela postura que teve ao apurar a notícia sobre não mencionar nomes e deixar tudo no mais sigiloso na medida do possível. Mas quem é o irmão da Nita? Olha só que a Fábio Oliveira já contou tudo. O nome dele é Felipe Terra, ele tem 31 anos e é sargento do exército desde 2001. É casado com Thalita Vicente e tem uma filha de 8 anos, chamada de Letícia. Ele, até hoje, só tem o nome da mãe na sua certidão de nascimento, mas agora poderá incluir o nome do pai Nito. A história começou no dia 7 de outubro de 2017. A mãe de Felipe, Cleide Terra, moradora de Duque de Caxias, na Baixa da Fluminense, assistia ao Altas Horas e, naquele programa, o pai Nito estava como convidado. Ela, quando viu ele na televisão, disse para a família, aquele ali é o pai do meu filho. Daí que a Fábio Oliveira resolveu apurar essa história e descobriu que realmente o pai Nito tinha se envolvido com a moça. E o término do relacionamento parece que nunca foi bem esclarecido. Os dois perderam o contato e, depois, o pai Nito descobriu mais para frente que ela havia se casado com um outro homem. Daí, depois da apuração da Fábio Oliveira, a Anitta e o pai Nito procuraram o Felipe para fazer o exame de DNA, que deu positivo. Pelas fotos, já é possível perceber que Felipe é bem parecido com o pai Nito, né? A Anitta está super feliz com a novidade. Disse, inclusive, que tem uma sobrinha linda que é a cara dela. Olha só. Eu estava esperando para me posicionar sobre o assunto para vocês porque a gente estava esperando o resultado do exame que o meu pai fez. E o resultado do exame acabou de sair. E eu acabei de acordar aqui em Los Angeles e meu pai me mandou. Então eu vim aqui falar com vocês sobre esse assunto com muita felicidade. Estou super feliz desde que, na verdade, desde que saiu a notícia e eu fui atrás. Na verdade, a jornalista que deu, que foi a Fábio, foi bem respeitosa. Não publicou o nome nem nada. E me passou o Instagram dele. Antes que todos vocês, que eu vi muita gente falando Ah, é porque buscaram por interesse, quem é rica é a Anitta, não é o pai, não sei o que. Gente, ninguém buscou a gente. Eu que, quando vi a notícia no jornal, fiquei super feliz com a possibilidade. Porque vocês sabem que eu amo família. E fui atrás de saber quem era. E a Fábio me passou o contato. Embora ela não tenha colocado na matéria, ela sabia quem era. Mas ela não colocou por respeito, até pra esperar o resultado do exame. Então eu fui atrás dele. E o que acontece é o seguinte, ele soube. A mãe dele e meu pai perderam o contato. Ela viu meu pai na televisão comigo, alguns anos atrás. Comentou com o meu novo irmão. Que aquele era meu pai. Nosso pai. E ele não procurou a gente justamente depois que a gente conversou. E ele não fez isso justamente porque ele tinha medo de a gente achar que ele estava atrás de dinheiro. Que ele estava com interesse. Como todo mundo já, como muita gente ficou comentando. Só que todo mundo tem sua pessoa de não muita confiança na família, amigos, whatever. Alguém contou pro jornal. E o jornalista, por sua parte, fez o seu trabalho de ir atrás e investigar a história, né? Porque não tem problema algum. E que, graças a Deus, porque daí eu tive a oportunidade de saber. Porque senão eles iam ter ficado com medo de não serem bem recebidos. E nunca iam ter vindo falar com a gente. Pois é. Ele só teve coragem de responder e entrar em contato. A jornalista estava tentando falar com ele, com a mãe dele. Eles não queriam. Porque estavam com esse medo de serem mal interpretados por nós. Eles só tiveram coragem. Quando eu mandei uma mensagem, eu falei. Não, a gente vai amar. Eu estou super feliz. Eu quero ter um irmão. E aí, eles já se conheceram. O resultado saiu hoje. Ele é realmente meu irmão. Eu tenho uma sobrinha. Eu estou super feliz. Meu irmão é mara. Mesmo antes de sair o exame, eu já estava conversando com ele todo santo dia. Só da felicidade e da possibilidade de eu ter esse irmão. Sempre foi meu sonho ter mais um irmão, né? Vocês sabem que eu amo o irmão. Tem o nome do meu irmão aqui no braço. Enfim, eu já estava radiante. Então, meu irmão é mara. Eu só queria pedir a todos vocês que respeitassem ele. Tanto jornalistas quanto internet e etc. Porque é tudo muito novo para ele. Ele não buscou nada disso. Não foi ele que procurou o jornal. Não foi ele que procurou a imprensa. Nem a gente, nem nada disso. Ele não está interessado em nada. Ele é maravilhoso. É uma educação ímpar. A mãe dele arrasou. Deu o nome dela. A gente está muito feliz. E eu só queria pedir que ninguém ficasse muito atrás nem dele nem da família. Porque é tudo muito novo para eles. Eles não escolheram essa vida de ser famoso. Calma. Antes de conhecer o meu pai. Eu ainda não conheci porque eu não tive agenda, né? Porque eu não parei no Rio. Mas assim que eu pisar, tudo é a mesma coisa que eu vou fazer. Porque eu só estou aqui na minha casa. Eu tenho uma sombrinha. A sombrinha é minha cara. Meu Deus. A sombrinha é minha sombrinha é maravilhosa. Saulo e Gabi estão em Orlando, nos Estados Unidos. Mas eles não estão sozinhos. Estão com quem? Com a pessoa que completa este trio e faz sucesso nas redes sociais. Ele? Álvaro? Pois é. Esses três juntos são imbatíveis. Acontece que Saulo e Gabi tiveram que deixar o pequeno Davi. Porque ele não teve o visto apurado a tempo, pelo que eu pude entender. A Gabi chorou bastante nos stories. Ali se despedindo do filho e tudo mais. Mas disse que precisava fazer isso porque já tinha firmado um compromisso com a empresa que estava levando eles para Orlando, nos Estados Unidos. Acontece que não é só Gabi, Saulo e Álvaro que estão por lá, por essa empresa. E também Jade Seba, Bruno Guedes e o pequeno Zion. Pois é. Mas um negócio aconteceu aí que movimentou as redes sociais. A Jade Seba, Zion, Gabi e Saulo tiraram uma foto juntos. Pois é. Daí você me diz, ai, não tem nada demais. Acontece que tem uma treta por trás disso tudo. A Jade Seba e a Gabi eram super amigas. Se chamavam de gêmeas. Eram coladas, grudadas. O Bruno e a Jade Seba também já tinham um relacionamento de amizade com a família do Saulo. Com o Saulo e tudo mais. Frequentavam a mansão e tudo mais. Acontece que depois de um coate ela aí, a amizade das duas azedou. Elas pararam de se seguir e nunca mais foram vistas juntas. Pois é. Agora postaram essa foto, o que dá a entender que talvez essa amizade esteja ensaiando uma reconciliação. Será? Bom pessoal, essas foram as novidades de hoje. Não perca logo mais tudo o que aconteceu em Corrida das Blogueiras 2ª temporada. O 2º episódio foi ao ar ontem no canal Diva Depressão. E hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu por lá. E a repercussão nas redes sociais. Tem treta, tem babado, tem muita coisa pra te falar. Então já se inscreve aqui no canal e não perde nenhum lance das redes sociais. Porque aqui eu te explico tintim por tintim de tudo que acontece por aí, tá bom? Já compartilha esse vídeo com seus amigos. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.